Nem demorou muito e já está acontecendo, né? Ontem eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre o debate onde aconteceu Trump e Biden O Trump amassou literalmente o Joe Biden E eu disse aqui, olha, vai acontecer a substituição, acredito eu, do Joe Biden Ou só se os caras realmente falassem, não, vamos arriscar tudo, ele não vai desistir E vai continuar na parada Parece que a esposa tá tendo um conflito dentro do Partido Democrata A esposa do Joe Biden quer que ele continue Mas o entorno não quer que ele continue Que seria os Clintons, Obamas, entre outros Então está essa questão E aí a própria mídia estava colocando assim, né? Que Joe Biden está arriscando perder o título de ser o cara que derrotou Donald Trump Agora começa a ganhar força essa questão de substituir Joe Biden Por quem? Quem é que vai chegar no lugar dele? Olha, as apostas estão dando que vai ser Michelle Obama Mas tem outros dois nomes mais fracos Mas ali o mais forte que está sendo ventilado é Michelle Obama Já em agosto na convenção do Partido Democrata, tá certo? Então vamos falar sobre isso, eu quero te mostrar aqui na tela, vamos lá? E só lembrando aqui a todos vocês Você que não está participando ainda está perdendo tempo É só 35 centavos o número A rifa aí, nossa nova rifa Que é um iPhone 15 e um smartwatch Os dois prêmios numa rifa só Então o vencedor vai levar Ou 6 mil reais no Pix Isso mesmo Então já pensou? Você com 35 centavos, você vai lá e ganha um iPhone e um smartwatch? Já é bom, né? No mínimo Ou 6 mil reais Então boa sorte Eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição Você rolando para baixo aqui a tela da rifa Você vai ver que tem antes aqui, ó Esses botões, né? Esses botões são da promoção Onde você pode pegar, por exemplo 300 números por 68 reais e 25 centavos Ou você vai lá embaixo e escolhe quantos números você quiser Lembrando que o mínimo de números são 15, tá bom? Então boa sorte aí para vocês Primeiro link na descrição, tá? Aqui só uma passada, gente Eu deixei isso daqui Só uma coisa bizarra para você ver onde o mundo está chegando Está vendo essa carinha aí que parece até um emoji? Mas não é Isso daí é um robô Isso mesmo Que eles estão produzindo Estão testando Com pele humana viva Isso mesmo Isso aí que você está vendo Essa coisa bizarra na sua tela Então eu tinha que trazer isso aqui para vocês Que a gente sempre falou sobre esses assuntos Mas não dá para fazer um vídeo completo sobre isso, né? Eu acredito, não agora Mas eu vou trazer mais Para deixar bem completo Sobre esse avanço nessa questão Para você ver onde está chegando Naquele tempo que nós vimos no filme, né? Por exemplo, os robôs com uma pele Parecendo de seres humanos Cobrindo ali a lataria, vamos dizer assim, né? E isso os caras já estão vendo Bom, no Daily Mail nós vemos o seguinte Momento impressionante Jill Biden Que é a esposa do Joe Biden Que eles falam que é a cuidadora, né? Parabeniza o marido Joe Como uma criança Olha só Após o desastre Do debate Com Trump Gerando apelos de que De democratas em pânico Para que ele se afaste Então Ela falando assim Realmente é Parabéns Você respondeu todas as perguntas Parece uma criança mesmo Você respondeu todas as perguntas Olha só Jill Biden foi acusada De tratar o marido Como uma criança Depois de elogiá-lo Por responder a todas as perguntas Durante seu desastroso debate Na CNN Com o Donald Trump Na noite passada A esposa do presidente Dos Estados Unidos De 81 anos O ajudou a subir no palco Em um evento Let's Go Joe Em Atlanta Onde ela então Pareceu mimá-lo Sobre o quão bem Ele havia se saído Contra o seu rival Especialistas estão pedindo Que ele se afaste E deixe outra pessoa Lutar contra Trump Em novembro Com alguns amigos E apoiadores Alegando Que é Jill Biden Quem deveria dizer Ao marido Para jogar a toalha Hum Tá vendo? Então fica nessa Nessa questão De olha Ela tem o papel Só que parece que Ela tá dizendo Não Vai continuar Porque gente É só você ver né O poder Ele Pra muitos Ele é Inibriante Aqueles que experimentam O poder Muitos deles Se perdem Se perdem Completamente Então imagina A primeira dama Será que ela vai querer Abrir mão disso Achando pena Na cabeça dela Não Nós temos chance De vencer Vamos vencer Vencemos outra vez Vamos vencer agora Então talvez seja isso Querendo manter o status Talvez seja isso E olha lá Olha as imagens Cara O Joe Biden Ele tá parecendo Aquele dos Simpsons O senhorzinho Como que é Cara Ele tá igualzinho O velhinho lá dos Simpsons Olha só essa foto dele Com ela ali Então é realmente assim Ele tá numa situação É Bizarra Aqui ele saindo Né Olha lá Do Do próprio Um cara É um degrau pequeno Do palanque ali E ele tendo que ser ajudado Então Assim A idade A idade chega pra todos Gente Um dia vai chegar pra mim Um dia vai chegar pra você Que tá vendo esse vídeo Né E a gente vai ter que conhecer O que? Os nossos limites Né A gente tem que saber Bom Isso aqui já não dá Mais pra mim Ó Isso daqui Aquilo Já não dá E exercer a presidência Da maior potência do mundo Não é tarefa fácil E aí você está nessa situação É só ver o mundo Como está hoje Beirando a terceira guerra mundial Aí o Putin já tá meio louco O cara vai lá e xingou Né De FDP o Putin E fica pra cima e pra baixo Ofendendo ele Ao invés de tentar Chamar pra conversa E acertar as coisas Né Mas isso falando assim De uma forma inocente Deixando de lado O que está nas profundezas Disso tudo Tá Bem Michelle Obama Nesse vídeo aqui Que é um resgate Isso daqui De algum tempo atrás Obama ainda era o presidente Se eu não estou enganado Mas você vê aqui Michelle Obama Cuchichando algo Para o Obama Aí ele faz uma cara E né E depois É Tipo O que que ela tá dizendo ali Sabe o que que ela diz ali All this for a damn flag Ou seja Traduzindo tudo isso Por uma maldita bandeira Mas as mídias vêm Né Fact check Vamos checar os fatos Não Não é isso Eu vou pedir pra aquele cara lá Que dubla o povo aí do futebol Pra ele pegar esse vídeo E ver se Se realmente é isso Porque Eu que não sou fluente 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 inglês Né Não sou um Um nativo Vamos dizer assim Eu consigo ler os lábios dela ali Falando E identificar essas palavras All this for a damn flag Então vejam vocês aí Eu tô deixando lá Olha lá All this for a damn flag Olha lá Por que ela tá dizendo isso? Ali tava uma cerimônia Do 11 de setembro Né Tinha homenagens e tal Soldados Socorristas As pessoas que morreram E etc E tava tendo uma parte Da cerimônia Com a bandeira E a bandeira Né Numa cerimônia Algo assim Sagrado Seja no Brasil Ainda mais nos Estados Unidos Né E ela falou isso Isso foi como um tapa Na cara do povo americano Né E agora que o nome dela Começa a ser ventilado O cara começou a resgatar Isso daí Entendeu? Então começa a Voltar à tona Tá? Então só pra você ter ideia Já começa a florar Ainda mais democratas Se voltam contra Biden Em meio ao pânico Após o desempenho vacilante Do presidente no debate Aquele debate Foi um Olha só Aquele debate Foi um desastre Do C Um palavrão aqui Passaram-se apenas Alguns minutos Do debate presidencial Em Atlanta Quando os democratas Começaram a suar E o pânico Começou a se instalar Biden estava tropeçando Nas respostas Confundindo números E perdeu a linha do pensamento É o que eu falei pra você Ele não consegue colocar Uma linha de pensamento E terminar a frase No final do debate Alguns democratas Já soavam os alarmes O surto sobre se Biden Deveria estar no topo da lista E se está apto Para um segundo mandato Continuou noite adentro Na manhã de sexta-feira Os pedidos crescentes De preocupação Continuaram Com alguns pedindo Uma conversa séria Sobre Biden Não ser o indicado Dos democratas E só pra você ter ideia Enquanto ele estava ali É... No debate A conta dele Teve 23 posts Na rede X Em tempo real Isso é só mais uma prova Que ali não é É ele que faz É lógico Eu não vou ser hipócrita Todo candidato E como ainda não tivemos A convenção Seria absurdo Se os democratas Não tivessem pelo menos Uma discussão séria Sobre se Joe Biden Que é um ser humano Maravilhoso Ó E tem sido um grande presidente Está apto para o cargo Então eles elogiam Para poder bater E falar Não, está fora Então muita repercussão Assim, muitas pessoas Então o cara que Até o cara que fazia Os discursos do Obama Ele está aí Fazendo Esse alerta Falando Opa Isso aí Não dá Ele não está em condições De poder fazer Mais quatro anos Bom, a campanha de Joe Biden Morreu no palco do debate Ontem à noite E quem temos que culpar? Olha a matéria no Daily Mail Para a gente finalizar A mal doutora Joe Biden Os democratas Entraram em colapso Quando seus piores temores Se concretizaram O zumbi do salão oval Se apoderou E chiou Com uma voz rouca Meados incoerentes Murmúrios Mutilados Mutilados E mal funcionamento total Por noventa minutos Tortuosos Olha as palavras Do Daily Mail Joe conhece A amarga verdade Do quarto melhor Do que ninguém No entanto Lá veio ela Vestida com um uniforme Azul de hospital Sustentando seu corpo E conduzindo-o Para fora do palco A enfermeira Hatcher Em Oscar De La Renta Mais quatro anos Ela gritou Para uma multidão De fãs Que assistiram Ao programa E que claramente Tinham visto Um debate diferente E ela disse Joe Você fez um ótimo trabalho Respondeu a todas As perguntas Ela condescendeu Como uma babá Parabenizando Uma criança Por deixar A fralda Seca Que texto Olha Esse texto aqui Eu vou te dizer Está de parabéns Quem escreveu Esse texto E aí quem vem Quem está no aquecimento Quem está se preparando Para finalizar aqui Que é o que eu venho falando Para você Já há um bom tempo Pode até não ser ela Pode até não ser Mas que a movimentação É grande Já há um bom tempo Sobre isso É sim Pode ser que encontre Resistência do nome dela Ali Tal O eleitorado Mas a minha cabeça É o seguinte Os democratas Sabem Que repetir O Como que eu posso dizer Repetir O Feito De 2020 Vai ser raro Raríssimo É difícil demais E aí Como que eles vão fazer Não tem um nome forte O Biden Está destruído A avaliação do governo dele É uma das piores Os Estados Unidos Está patinando Até umas horas Em todos os campos Sendo destruído completamente Então eles sabem Que não vão conseguir Então No meu entender É realmente A estratégia deles Deixar o Biden Ser destruído agora Pelo Trump Na campanha Debate Esse debate até antecipado Tudo E aí Quando chegar Perto ali Da coisa Está se acirrando Que vai ser agosto Ali Vai ser substituído E aí Quem chegar Talvez realmente Michelle Obama Vai aparecer como Salvador da pátria Como a salvadora da pátria Vai salvar os democratas Vai salvar os Estados Unidos Do malvadão laranjão Vai salvar a democracia Porque essa é a retórica Que os Estados Unidos Hoje aplicam A esquerda americana A esquerda radical Que são os democratas Que eles aplicam E que o Brasil copia De uma forma feia Então o Brasil É a cópia barata De todos esses podres Que acontecem Na política americana O Brasil É a cópia Contra o C Contra o V Que deu defeito Então até o 8 de janeiro Os caras não tem nem criatividade Viu o que aconteceu No 6 de janeiro Aquela palhaçada toda Vamos fazer no Brasil também Opa 8 de janeiro Olha até a data Se pudesse fazer No mesmo dia Eles fariam É ridículo Alguém acreditar ainda Na veracidade Por exemplo Dessas coisas no Brasil Como a mídia propaga Como o sistema propaga Porque é o que eu digo É a cópia barata Do que aconteceu Nos Estados Unidos Inclusive A Suprema Corte Americana Que ainda não está Totalmente tomada Ela decidiu agora Que o Departamento De Justiça americano Passou dos limites Nessa perseguição Que eles fizeram Contra as pessoas No 6 de janeiro Sabe o que vai acontecer? Um monte de gente Que está presa Vai ser solta Os processos Vão ser anulados Acabou Então todo aquele show Mediático Para nada Só para eles usarem Politicamente Tal como A tentativa De prender o Trump E a condenação dele Apenas para usar Politicamente E desgastar com o povo Então é isso É um negócio surreal Essa é a verdade Mas a política é assim Ela é podre Na sua essência Deixa um comentário Se inscreve no canal Ative as notificações Se você ainda não fez Está vendo na TV Corre aí no celular Se inscreve Isso ajuda demais E gente Participa aí da rifa Participa Boa sorte Você tem chance De ganhar Já foram aqui Vários inscritos Do canal De longa data Que ganharam E nós fizemos o Pix Para eles Tudo direitinho As pessoas escolhem Normalmente o Pix Mas você pode escolher O celular É o celular O prêmio Um iPhone 15 E um smartwatch Da Apple Ambos E você pode escolher Então eles Ou 6 mil reais No Pix Aí fica ao seu critério Normalmente as pessoas Escolhem o Pix Porque ela vai aplicar O dinheiro Para o que deseja Então Boa sorte Participa aí Tá bom Um grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo